Olá a todos! Cheguei agora à casa, então estou a descongelar, estou a sentir aquela sensação, não sei se vocês sabem qual é, quando vêm enro gelados lá de fora e depois chegam à casa e está mais quente e parece que o corpo começa a descongelar e as pernas e os pés começam a aquecer. Ai, sensação tão boa, está um frio que não se aguenta. O primeiro dia de aulas de hoje, dia cumprido, foi um suplício para mim e para as crianças estarmos dentro de uma sala de aula com janelas e portas abertas. Não foi fácil pôr as crianças a trabalhar, era o primeiro dia de aulas, depois das férias, e depois pôr as crianças a trabalhar com este frio e pô-los a escrever, acreditem, não é fácil. E então eu ainda estou a descongelar depois um dia longo, enfiado na escola, que está um frigoríficozinho, não é? Porque, obviamente, esteve estes dias todos sem alunos, está fria e ainda por cima está tanto frio que agora, ainda mais frigorífico vira. Olhem, é um terror! Mas pronto, já desabafei aquilo que queria desabafar, ainda estou a aquecer, mas é verdade que já são quase 8 horas da noite, cheguei há pouquinho, poderia não fazer este vídeo hoje, mas ao mesmo tempo amanhã tenho outros planos e depois começo a ficar tarde por este vídeo no ar, não é? E assim sendo, decidi, vá, fazer assim um time-out ali ao sofá que está à minha espera e vir falar um bocadinho convosco e vir mostrar-vos aquilo que eu quero ler durante o mês de janeiro. E sim, tenho aqui uma pilhazinha bem gostosa de livrinhos que eu acho que me vão trazer aquele quentinho que o tempo não está a trazer e eu que sou uma mulher de janeiro e que adoro o frio e o bom tempo, bom tempo barra frio sem chuva. Acho que está um bocadinho demais, mas pronto, e não estou na guarda, não é? Por isso não me posso queixar muito. É assim, tenho aqui uma pilha bem jeitosa, quero mostrar-vos aquilo que eu quero ler durante o mês de janeiro e como vocês sabem, se já viram o vídeo, o último vídeo que eu deixei ficar aqui no canal e que fala dos projetos e daquilo que eu quero ler durante 2021, já devinham algumas temáticas que estão por aqui e alguns tipos de leitores e etc, etc. E é isso mesmo que eu quero fazer, quero mostrar-vos e vou começar por mostrar aquilo que, pronto, que me sabe especialmente bem falar, que é basicamente mostrar-vos os dois livros de autores portugueses que eu quero ler para este mês de janeiro e para arrancar muito bem um de um autor, outro de uma autora. E por coincidência que não foi nada que eu tivesse planeado com antecedência, não, por coincidência este mês de janeiro vai levar-me a ler contos e novelas. E o primeiro que eu tirei-o da estante e que tirei-o por ordem cronológica foi mesmo coincidência, é este que tem uma capa belíssima. Conhecem Maria Judite Carvalho? Que eu adoro, pois este é o marido dela, Urbano Tavares Rodrigues, que eu não conhecia de maneira nenhuma. Claro que de nome conhecia, claro que conhecia esta carinha tão bondosa, tão doce. Sempre achei que este senhor tinha uma cara muito doce, muito bonita, muito bondosa, não sei. E essa impressão, digamos que choca violentamente com o que está aqui dentro. Porque, é verdade, o que está aqui dentro, isto é o segundo volume das obras completas de Urbano Tavares Rodrigues, como está aqui mencionado. E foi uma oferta, foi uma oferta da Bárbara. A Bárbara tem um blog que é, e tem uma página do Instagram, se eu não me esquecer vou deixar ficar aqui em baixo na caixa de descrição. A Bárbara foi um doce, esperem aí que eu tenho aqui o cartão que ela me enviou, e que me vai ajudar depois a deixarmos ficar aí. Ela deixou-me este cartão quando me enviou este livro, porque, segundo aquilo que ela me disse, porque ela enviou-me isto em março de 2019, do que eu me recordo, ela ofereceu-me isto através da, acho eu, da neta de Urbano Tavares Rodrigues e de Maria Judite Carvalho, que lhe ofereceu alguns volumes das obras do avô, e lhe disse para ela, se quisesse, oferecer a outras pessoas que poderiam dar o devido valor à escrita do avô. E eu, só agora é que cheguei a ele, é verdade, estas minhas manias de leituras por ordem cronológica só me levaram a chegar a ele. Já li alguma coisa, e antes de vos dizer aquilo que eu já li, esta obra que está aqui é o segundo volume, e dentro delas estão quatro obras. E então eu decidi que não iria ler as quatro de uma assentada, que iria ler cada uma durante um mês. E sendo assim, agora em janeiro, li a primeira obra que está composta por quatro contos e novelas, a obra é essa que se chama Uma Pedrada no Charco, e agora hoje, que é dia 3 de janeiro, dia 3 não, dia 4 de janeiro, eu posso dizer-vos que já li essa obra, ou seja, que já li os contos e novelas que compõem a primeira obra que está dentro deste volume. E só vos digo que isto que aqui está vai saber muito bem falar sobre aquilo que me fez sentir e aquilo que me fez surpreender o primeiro, a primeira obra que está dentro deste volume. Já está lida, é a primeira leitura de janeiro, e digo-vos, eu não poderia ter começado melhor. Primeiro autor português de 2021 é este, vai continuar comigo em fevereiro, março e abril, depois dessas outras obras falarei nos meses correspondentes, e continuando em português, recebi um e-mail no outro dia, ai, daqueles que me enchem as medidas e que me deixam tão, tão satisfeitas, da minha querida Ruth Simões Ribeiro. Eu digo minha, ai, desculpem lá este possessivo, mas ela é um bocadinho minha. Ruth Simões Ribeiro é uma autora que eu descobri há pouco tempo, mas que já papei tudo ou quase tudo que ela escreveu, e estou fartinha de recomendar a Ruth aqui no canal. Tenho vídeos de opinião sobre obras dela, e durante estes próximos dias irão ver-me falar dela novamente, relativo às leituras de 2020, mas como eu estava a dizer, recebi o e-mail dela a dizer-me que me queria oferecer um livrinho que tinha escrito em 2020 de contos, que era a minha prendinha de Natal. E eu fiquei tão potente. E esse livrinho chegou há pouco tempo, mesmo, mesmo, mesmo assim, na mousse, para eu ler-la agora em janeiro. E sim, falo-vos desta obra que está aqui, muito pequenina, pronto, é pequenina, mas eu acho que o que está lá dentro deve ter muito sabor. Chama-se A Revolução dos Homens Sentados. Tem este título maravilhoso. E é também, como eu disse quando comecei a falar das obras em português, é uma coletânea de contos. São contos que são pequeninos. Eles são, segundo o que está aqui atrás, são oito. São oito contos. E vocês veem que isto é fininho, por isso devem ser mesmo muito pequeninos. E eu mal posso esperar por ler isto que está aqui dentro. E estes são, então, dois que vão ao encontro de projetos que eu quero mesmo pôr em prática em 2021. Falando em projetos, mas neste caso em projetos que não são meus, chega-se a janeiro. E é, por muito que eu às vezes me queixe que estou um bocadinho cansada de ler obras sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Holocausto, mas, por um lado, há aí esse sentimento um bocadinho de cansaço, mas, por outro lado, há obsessão. E, então, isto choca-se aqui um bocadito. E eu, em janeiro, não consigo resistir e junto-me ao projeto da Dora que vocês, de certezinha absoluta, ou a maior parte de vocês, de certezinha absoluta que deve conhecer, que é o projeto que tem como título All e depois tem um número que tem a ver com os anos que já se passaram desde 1945, desde a libertação dos campos de concentração em janeiro, mais propriamente do maior e do mais conhecido de todos, que é o campo de Auschwitz. E, então, este ano é o OLD 76 e, claro, eu vou juntar-me ao projeto da Dora, como não poderia deixar de ser, e vou ler duas obras que estão aqui nas minhas estantes. Vou ler Primo Levi, ou Primo Levi, nunca sei muito bem como é que se diz, Assim foi Auschwitz, é uma obra de não-ficção, vocês sabem que eu, uma das minhas, um dos meus desejos para 2021 é também ler obras de não-ficção, aqui está uma, vou ler esta para o projeto da Dora e vou ler em espanhol, porque sim que eu tenho em espanhol, porque, Olga, que se estás vendo o vídeo, sabes que fuiste tu que me lo regalaste. E assim que vou ler em espanhol, Canção de Cuna de Auschwitz, ou a versão em português é a Canção de Embalar de Auschwitz. Já cá está também há algum tempo, sim, desde abril de 2019, o maridinho já leu, claro, eu vou lê-lo agora e sei que isto vai doer, como vai doer este aqui, não é? Pronto, mas é aquilo que eu planeio ler agora em janeiro para o projeto da Dora e sobre essa doença de... que se me assiste, doença literária relacionada com a Segunda Guerra Mundial. Depois, também das minhas estantes e por ordem cronológica, saltaram estes dois que, digamos que há, assim, uma expectativa considerável em relação a ambos. Este é o primeiro, Sebastian Berry, Dias Sem Fim, de Sebastian Berry e eu li Escritos Secretos e em 2018? Creio eu? Não sei. Sei que já li há uns tempos grandes, Dias Sem Fim, e Dias Sem Fim, não, perdão, Escritos Secretos e amei aquilo. E então, de Sebastian Berry tenho mais esta e acho que mais duas obras ainda na estante. Esta é aquela que vou ler a seguir. Não faço ideia o que é que está aqui. Olhando para a capa, isto faz-me recordar Estados Unidos, não sei se é, se não é, mas tenho umas expectativas de apenas pequenas em relação a esta obra, ok? A outra que saltou da minha estante foi esta. De Magda Cesavo, Rua Catalina ou Catalina, não sei, também tem A Porta, outra obra que eu gostaria de ler da autora. Tenho esta aqui e estou à espera que isto também mexa assim, consideravelmente comigo, ok? Para terminar, quero mostrar-vos uma obra que está aqui para ler em janeiro e que veio da biblioteca da minha terrinha porque eu não a tenho nas estantes e então eu reservei-a e trouxe-a da biblioteca da minha terrinha muito por culpa de uma obra que eu li em dezembro e que farta-se de referir personagens e acontecimentos desta obra que eu trouxe da minha biblioteca da terrinha e falo-vos deste clássico eu acho que isto pode ser considerado um clássico moderno é certo mas é um clássico Harper Lee não matem a cotovia ou por favor não matem a cotovia não é? Esta obra foi culpa desta que está aqui e que eu li em dezembro depois falarei no balanço mensal e isto tinha que vir para as minhas mãos porque esta sim agoçou-me e muito muita curiosidade em relação a esta obviamente que esta obra é mais do que conhecida é um clássico acho eu moderno do século XX nunca ali mas vou muito a tempo e é verdade que há alguma curiosidade e alguma expectativa e acho que o que aqui está que envolve crianças e claro para além de toda a temática que vocês devem saber bem qual é mas envolve crianças etc e eu tenho um fraquinho por obras que retratem e que tenham como protagonistas pessoas mais pequeninas de idade ok? e é isto mostrei-vos aquilo tudo que eu quero ler em janeiro estou é verdade entusiasmada não posso dizer que não é uma pilha jeitosinha a ver vamos são quantos deixem-me ver são sete mas já li um por isso pode ser que estes 31 dias de janeiro deem para que eu lembrei de ler isto tudo ok? digam-me por favor nos comentários se alguma destas obras também vos aguça a curiosidade se vocês já leram alguma digam-me aquilo que acharam aquilo que pode ainda aguçar mais a curiosidade e porque não também podem dizer-me aquilo que estão a planear ler em janeiro se vão participar no projeto da Dora do Old 76 se vão ler alguma coisa em português digam-me digam-me deixem-me ficar aí nos comentários se vão ler alguma coisa de não ficção também também já recebi algumas recomendações muito saborosas muito suculentas e se vão ler algum clássico sim também quero saber ou seja quero saber um pouco de tudo tá? beijinhos e vemo-nos num próximo vídeo tchau tchau